MÚSICA 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 Vento das montanhas amarelo, rosa e azul Vento das montanhas amarelo, rosa e azul Sopra para longe, sopra para longe Sopra para longe a ilusão e andeiro Nas asas douradas dessa águia vou voar Nas asas douradas dessa águia vou voar Vou manifestar, vou manifestar Vou manifestar o meu poder e andeiro Vento das montanhas amarelo, rosa e azul Vento das montanhas amarelo, rosa e azul Sopra para longe, sopra para longe Sopra para longe todo medo e andeiro Nas asas douradas dessa águia vou voar Nas asas douradas dessa águia vou voar Vou manifestar, vou manifestar Vou manifestar o meu amor e andeiro Vento das montanhas amarelo, rosa e azul Vento das montanhas amarelo, rosa e azul Sopra para longe, sopra para longe Sopra para longe essa dúvida e andeiro Nas asas douradas dessa águia vou voar Nas asas douradas dessa águia vou voar Nas asas douradas dessa águia vou voar E vou libertar, e vou libertar E vou libertar o meu espírito e andeiro Nas asas douradas dessa águia vou voar Nas asas douradas Hammond Nas asas douradas dias Nas asas douradas advertising Nas asas douradas sera afirmascent